Comecei a estudar e comecei a me conectar com a minha alma, com a minha essência, com quem eu sou de verdade. Porque ao encontrar com quem nós somos de verdade, ao encontrarmos com a nossa essência, nós descobrimos que nós somos todos feitos de muito amor, todos somos feitos de muita luz. É um amor profundo por nós, uma gratidão profunda pela nossa vida, pela nossa existência e partir para dentro.